Senhores deputados, senhoras deputadas, eu vou me referir aqui à defesa feita pelo deputado Tchê, quando ele colocou que estava acompanhando o caso do rapaz e que a questão era de estabilização. Deputado N. Lima, qualquer pai que agisse de maneira diferente daquele, ele está agindo errado, agiria errado, porque a consulta do rapaz estava marcada para o dia 17. Muitas vezes eu falo de maneira dura aqui e muitos não concordam. Quando eu digo assim, se fosse, nós temos que trazer o caso para nós, se fosse um de nós, qual seria a nossa reação? Nós iríamos condenar aquele pai que quer levar seu filho, que estava marcado em São Paulo, que os médicos asseguraram que ele tinha condições. Então, não vamos aqui querer o céu para nós e o inferno para os outros, não. E eu fico decepcionada com tantos elogios aqui ao governo, quando a gente sabe que hoje, nesse governo, até matéria esportiva é censurada. Vocês imaginem o resto, até matéria esportiva. Porque dizer que a saúde está uma maravilha, senhores, é irresponsabilidade. Quando colocam matérias que o hospital maternidade do Juruá está sendo modelo, o hospital geral que funciona como maternidade, que está lá todo quebrado, a obra parada, e lá está sendo um excelente atendimento, ou mentira, porque os ratos continuam lá, as baratas e o urubu, lá no lixão, que fica próximo. Está do mesmo jeito, não está diferente, não. Talvez até tenha piorado. Mas vou novamente acompanhar. Dizer que o senhor Jorge Viana é líder, liderança, não se impõe, se conquista. A gente conquista a liderança pelas nossas atitudes, não na base do grito e do massacre, que tem que ficar caladinho, bem quietinho lá no seu canto, e não pode retrucar, porque senão o líder já grita. O aparelho de ressonância, um minuto para concluir, senhor presidente. O aparelho de ressonância está lá. Deputados da base do governo, o pronto-socorro, quando é que vai mudar o pronto-socorro daqui, que está um caos ali dentro? Ainda mais agora com o perigo da gripe suína, que está sendo escondido os dados. Estão sendo escondidos. Um vizinho meu ficou uma semana em casa e aí só falta a mãe dizer assim, estou dando carinho, amor e pizza, porque é só o que passa por debaixo da porta. Porque a própria família fica com medo do contato com o seu ente querido. Fica com medo de entrar dentro do quarto. Os dados da gripe estão sendo encobertos pelo caos que está no pronto-socorro. E aí, vamos ficar de braço cruzado aqui ou os senhores vão apressar... Obrigado, deputada Idalina Noves. O governo, para que... O governo, para que... Obrigado.